A imagem mostra o momento exato do acidente. É tudo muito rápido. A criança chega e junto chega também o ônibus. Pelas fotos, é difícil acreditar que o menino tenha saído com vida. Deus me deu a calma na hora. Eu fui lá, sentei, agachei lá, coloquei o rosto nele. Falei, calma, meu filho, calma, a madrinha tá aqui. A mamãe tá aqui, o pai tá aqui, tá? Fica assim, não, acalma, fica calmo, fica tranquila. Eu fui conversando com ele até ele acalmar, sabe? A madrinha da criança conta que os pais estão com ele no hospital. O menino deve ficar internado por pelo menos uma semana. Tudo que aconteceu foi desesperador. Quando nós chegamos lá, ele tava se batendo muito, sabe? O pessoal firmando assim o braço dele, firmando bastante o braço dele assim. E ele gritando e se batendo, sabe? Ele se batia muito, sabe? Ele jogava as pernas lá em cima, o rapaz tentando firmar ele no chão pra ele não mexer, né? Porque ele tava perdendo sangue, tinha que fazer o torniquete, né? Isso, fez isso. Era por volta de 5 da tarde. A criança, que completou 9 anos, há mais ou menos 2 semanas, subia essa rua aqui no setor Solarville. Ela estava numa pequena motocicleta, daquelas de fazer trilha. A motocicleta do tamanho aí das usadas pelas crianças. Só que ela não tava em local de trilha. Ela tava aqui, em pleno trânsito da cidade. Inclusive, olha só, aqui pela rua passa maquinário, passam muitos carros. Inclusive, no momento do acidente, tinha um maquinário bem ali, naquele ponto, um pouco pra frente desse carro. Tava próximo à esquina. E esse equipamento, esse maquinário, acabou tampando a visão do menino que subia na pequena moto e também do motorista de ônibus, até porque aqui é uma linha. Essa aqui é a Alameda Egino Pires Martins, a principal via aqui do setor Solarville. O ônibus vinha de cá, o garoto por aqui. Quando ele não teve a visão, ele acabou parando a moto um pouco à frente. Nisso, o ônibus atingiu o garoto e ele foi arrastado. Aqui tem as marcas de areia no chão. Ele acabou arrastado por alguns metros. O menino, de nove anos, parou embaixo do ônibus, mais ou menos neste ponto. O menino foi levado para o UGOL, hospital de urgências, aqui da região noroeste. Passou por cirurgia, teve o braço direito amputado e agora se recupera no hospital. O pessoal no bairro conta que o menino sempre passava por ali na motinha. Ele mora ali pra cima, todo dia ele passa aqui pra escola. Ele é tranquilo, ele vem devagar e vai devagar. A via é boa, tem duas pistas e um longo trecho sem nada que impeça o aumento da velocidade. Os moradores do bairro pedem alguma coisa que ajude a evitar mais acidentes como este, que poderia ter terminado de maneira mais trágica. E esse acidente aqui não é o primeiro que eu vejo. Infelizmente não vai ser o último, porque aqui os carros passam com muita velocidade. E os moradores que moram aqui do lado de cima, tem muita criança, criança pega embalo na descida aqui e desce com tudo.